eu sou eu sou babado ninguém é chamar de cinco vezes ficar lá eu acho que é assim que a pessoa tem que ter a responsabilidade é a pessoa que tá indo com ela se você foi junto você volta junto com o clipe você foi você foi junto com ela não foi que foi junto com você o Juan e o Minês e aí mora todo mundo junto mas se não foi comigo foda-se o problema de cada um é bom senso é bom senso de quem vai beber se sabe que tá numa festa onde só tem artista e tal e vai beber demais dá uma seguradinha dá uma controlada e quando chegar no certo momento para de beber mano segura a emoção na hora que eu tava suado para não parar eu parei de beber e na hora que eu fiz eu tô indo embora vai embora é não segura a emoção que emoção ela tava emocionada ela encontrou um beijinho dela lá e aí você fica com quem chama mais cinco pessoas cinco vezes a pessoa não sai fora não tem nem como é que a mulher velho mulher é foda eu tô foda a mulher é foda foda-se eu tava dançando mas eu fui pra isso pra curtir eu não tava passando vergonha não tá eu tava passando vergonha agora se eu tivesse sozinha eu ia ficar sozinha não você passou vergonha quando você chegou aqui você começou a ficar toda nervosa porque você achou que o Cebozinho tinha obrigação de trazer todas as meninas dentro do Uber que só cabia três pessoas não foi isso tô mentindo não eu fiquei nervosa por isso eu fiquei nervosa porque ele falou que ele me largaria lá sozinha chamei quantas vezes eu sei sué galã 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 veja ó veja viu como olha veja como que eu tô errado viu gabriel dava chama você quantas vezes umas três quatro ela falou cinco mas a gente também chamou a Juliana ela não lembra ela não lembra que vocês chamaram quem chamou a Juliana aí queria que eu trouxe a Rai a Brenda a Juliana e o Uber ó gente é o seguinte o que eu já falei nem no meu carro eu boto cinco pessoas eu quando eu quero pro lugar agora antigamente eu ficava esperando mas eu não espero mais as meninas de jeito nenhum nem eu que horas vocês chegaram lá meia-noite quase meia-noite que horas 11 e 46 foi marcado para que horas que horas que a gente saiu marcou 10 horas para sair daqui entendi então aqui público não preciso falar nada para vocês né aí agora a gente vai perder outra vez a gente perdeu até um camarote na balada aí ó flopada porque não chegaram no horário então assim não adianta ficar esperando eu não vou ficar eu não espero mais para voltar também que a mesma coisa o seu corpo de liga o som caralho e aí e aí e aí e aí Gabriel Gabriel eu vou andar para ele ela falou para mim a sua opinião é da forma que você perguntou eu não tinha entendido toda a história agora a história tem três lados o seu o nosso e o que o povo vai falar agora eu entendi tudo ela tinha falado para mim tipo assim ó que você chamou ela cinco vezes um negócio assim aí ela você abandonou ela abandonou ninguém eu achava né falei pô errado né abandonou então ela tá sozinha rapaz ele chamou abandonou então errado né aí agora eu entendi tudo como é que tá errado né as meninas nem ficou perto de nós o tempo inteiro viagem as meninas chegou nós pegamos duas mesas pegamos duas mesas eu sabia que ela não era de ir embora então Gabriel como que a gente tem que ficar cuidando se eu mandei no grupo tá no grupo ou não tá tá vamos ficar todo mundo no mesmo lugar não foi na primeira oportunidade as meninas sumiu tudo aí agora vai ficar operação babá vovozó ah tá mas ela não tá reclamando mas eu entendi cebózinho cebózinho adulando alguém ela não tá reclamando não o que mesmo ela fez foi birra depois que ela subiu eu só me pau depois de 20 depois de 20 anos babá agora eu imagino o trabalho que ele ia tá dando né ele chegou fazendo barraco caraca eu falei eu vou até dormir a gente continua achando não o que aconteceu ontem mas o que aconteceu quando eu perguntei eu acho que isso não se faz eu acho que uma pessoa que não se confia ela ficou chateada porque você falou pra ela que se fosse ela você largaria ela bêbada aí ela fica aqui a minha mãe que é minha mãe deixa eu ligar pra minha mãe se ela não me atender não ligou ela brunquei ela imagina ficar adulando uma pessoa por cinco vezes ou se minha mãe não ia me atender perguntei ela eu fico um mês sem falar com ela eu acho que ela ficou sentida porque tipo assim essa nori veio com a gente entendeu vocês não vieram eu acho que ela ficou sentida de tipo tá indo embora sem a gente mas ela veio embora porque ela quis diabo ela podia ter ficado com vocês lá claro ele me chamou ela que veio porque ela quis oxi ela não tá chateada por isso ela ficou chateada porque ela falou assim pro servozinho se eu tivesse bêbada você me chamasse pra ir embora e eu não quisesse ir você ia me largar lá bêbada mais de cinco vezes eu deixo na hora eu deixo na hora eu sou babá eu sou babá eu chamar eu sou babá de ninguém então vocês acham que eu também tinha obrigação de ficar bêbado vamos embora bêbado vamos embora mas ninguém tá reclamando de isso Darlon a gente tá... loucão deixa o Darlon lá todo mundo se perdeu quando a gente saiu de lá de trás e falou vamos ali pro meio sei lá o que que eu não cheguei lá eu tava vendo vocês tudo ali tá como é que se perde no lugar daquele? a Darlon tava tão louca eu só vou falar uma coisa pra vocês que vocês verem gente ela tá tão bêbada que ela o Toguro não tava internado olha ele ali quando eu olhava MC Lan só pra vocês verem quanto ela tava louca e aí vocês ainda... moça clara moça ela violando ela que era do Toguro ela falou que era do Toguro do Toguro era do Toguro aí depois ela falou não é o KM ela ah não o Kaido não foi com amizade não é ele não o Toguro o Toguro o Toguro falou 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 mentira ela tava tão louca que nem lembro o que ela falou não mas o Darlon pô gente não tinha contado a ver pra você festa é uma desgraça né porque você vai lá pra festinha né e você começa a beber não e o Albert o Albert começou a beber com álcool e depois ele tava bebendo tudo sem álcool a primeira dose ele veio junto comigo e as taça que tinha que ficar não podia levar não não podia levar o que? o povo lá tava tudo pegando as taça e não devolvia aí tinha que ficar andando com a taça eu fiquei com uma taça que ela tava grudando na minha mão já mas ela também não parava vazia na verdade eu acho que a minha taça tava furada eu demorei 3 horas pra pegar uma taça quando eu peguei a taça eu falei assim Rayane segura pra mim Rayane sumiu com meu copo nunca mais abri meu copo não teve uma hora que você encostou assim e deixou a taça em cima do balcão? carioca sumiu? sumiu? sumiu então foi a Valeria que roubou como tava roubando a taça a Sarana que mandou ela roubar não foi foi sim e eu procurando a minha bebida vou perguntar ao Carioca o Carioca é de outro lugar aí é mais daora Carioca a sua visão se você sair com nós 5 aqui nós 5 tá bêbado se você chamar nós mais de 5 vezes você vai embora sozinho ou fica adulando nós? ah tipo assim não faz a pergunta certa faz a pergunta certa é certo não? é assim ó você supamos então você fica com a Paola se você sai com a Paola Paola está bêbada você não sai com a Paola você saiu com a Paola você saiu com nós você saiu com nós você saiu com nós a Paola está bêbada a Paola está bêbada vai chamar nós 5 vezes ela não tem você vai assim você deixa ela bêbada lá? ah tá faz uma pergunta aqui no Carioca tipo assim se fosse não foi você veio com nós você veio com nós e nós vêm embora mais uma pergunta aqui no Carioca que vocês estavam falando com quem que ela veio embora? dependendo do sentido então vocês estão dando show da chance se ela vem embora por que dependendo do sentido não, ela estava dando show porque deixou vocês ela queria colocar só a gente pensar que não não foi isso vocês não estavam aqui na hora que ela chegou dando show eu estava porque ela ficou te chamando aí tu não quis vir, pai? ao contrário ele chamou ela não não que isso mas eu vim com o parceiro eu fui com ele e vim com o Juan mas ela veio com quem? ela está tão trava que você falou que ia deixar lá e o Cebozinho que trouxe ela isso que eu não estou entendendo é mas eu vim porque eu estava Sam se eu tivesse medo eu ia me largar lá Sam confundiu o Toguro com o MC Lan e a Sam eu estava querendo eu estava gostando eu sei o que eu falei o que eu fiz eu não gostei eu não gostei não fumo mais na bala da Sam eu acho que agora a Sam vai tomar sua Budweiser zero álcool vai dar o Juan a segunda vez do Mc Donald's você lê no show dela do Mc Donald's? você lê no show dela do Mc Donald's? você lê no Mc Donald's? ai eu acho que ele já estava um pouco eu nem lê eu nem lembro que a gente tinha do Mc Donald's? vai descer no Mc Donald's vai descer no Mc Donald's a Sam vai descer no Mc Donald's vai descer no Mc Donald's parecia o GTA aí assim a mamãe eu comprei eu falei você tinha que ter pegado a blusa ai eu não quero poder e na hora que ela bloqueou o cartão do celular? o celular? uma padaria isso daí ninguém fala nesse dia eu estava muito boa na mão do palhaço na mão do palhaço eu nem lembrava eu não sabia nem onde a gente estava não, mas ontem eu falei pra vocês eu não falei ó pra começar quando eu entrei no parque eu batia a porta eu me desculpa não falei amiga foi sem querer porque estão falando que eu batia a porta de raiva e... nossa eu falei eu estou bêbada mas eu estou falando arraçada estou dando risada então o Cebozinha faz um segredo e resolve não quero ser mais segredo nenhum ai na hora que ela vai você vai estar aquecendo mesmo Gabriel? você viu o hotel que eles vão agora? na hora que ela subiu 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 não avisou e deixou de você de convidar outro convidado seu porque ele não quis ir certo? lembra bem da cara dele nunca mais chama pras suas festas e acabou o vídeo eu também e acabou o vídeo e acabou o vídeo cheiro de zeneu queimado aburado ou furado do sinome foi torrado eu cheiro de zeneu queimado